Eu gostaria de passar, primeiramente, uma contextualização. Desde o ano de 2017, aproximadamente 40 vítimas de homicídios tentados e consumados aqui no município de Maio Açú. E quando estudamos a respeito dessas vítimas, tem-se que a grande maioria é composta por jovens e jovens envolvidos com tráfico de drogas. Jovens escravizados, eu repito, jovens escravizados pelo tráfico de drogas. Jovens aí que, por troca de pouca quantia de dinheiro, ou talvez até pela própria droga, têm matado outros jovens aqui na cidade de Maio Açú. E o que a gente percebe é que, desde novembro do ano passado, este número de homicídios vem recrudescendo no nosso município. E a Polícia Militar e a Polícia Civil têm feito ações desde então. Durante este período, que, como eu disse, recrudescendo aí de novembro até hoje, nós tivemos várias ações de repressão aos crimes de homicídios. E nós aprendemos e prendemos muito nesse período. Mas o que a gente observa é que, mesmo assim, esses grupos continuam a promover violência, continuando aí respeitando a vida por meio dessa matança e desafiando o Estado representado aqui pelas forças policiais. O que a gente observa é que, apenas no mês de maio, nós tivemos aí quatro homicídios, quatro vítimas de homicídios, de homicídios aqui na Maio Açú e todas elas envolvidas aí em tese com tráfico de drogas. E, destes últimos homicídios, nós, as forças policiais, nós conseguimos efetuar as prisões dos indivíduos envolvidos e apreendemos muitas substâncias entorpecentes. As ações têm sido na repressão ao crime de homicídio e, em decorrência dessa repressão, temos levado aí muitos prejuízos econômicos a essas bocas de futebol. Embora essas vítimas sejam envolvidas com a criminalidade, isso acaba trazendo intranquilidade à população de bem. Na semana passada, em face dos homicídios ocorridos no bairro São Vicente, nós vivenciamos algumas fake news que elas circularam aí pelas redes sociais. E essas fake news acabaram por trazer muita intranquilidade e comoção à sociedade. E essas fake news falavam em conflitos entre o campo de avião, entre grupos do campo de avião e São Vicente, fake news de toque de recolher, enfim, diversas informações mentirosas. Eu quero deixar muito claro à comunidade, no sentido de que a Polícia Militar e também a Polícia Civil, ou seja, as forças policiais, elas checam essas informações. E eu digo em nome da Polícia Militar de Minas Gerais que nunca, mas nunca mesmo, nós iremos permitir que esses indivíduos controlem e intimidem a comunidade bem. Nós somos a força pública e agiremos com total rigor em relação à proteção à comunidade. Nós estamos ocupando os bairros que apresentaram homicídio em decorrência do tráfico de drogas, pois isso tem que acabar. Nós não podemos mais ter situações aqui no município de Minas Gerais, onde jovens, em decorrência de domínio do tráfico de drogas, em decorrência do comércio do tráfico de drogas, em decorrência de disputas de territórios e também cobranças de dívida em decorrência do tráfico de drogas. Nós vamos poder aceitar que haja qualquer tipo de violência contra esses indivíduos, embora envolvidos com drogas, como eu disse, e também em relação à comunidade. E muito menos violência, mesmo que essa violência seja apenas por palavras, por circular entre os próprios indivíduos algum atentado contra algum policial, porque esses policiais estão aqui cumprindo a justa função pública de proteger e servir essa comunidade. Então, finalizando essa parte da coletiva, eu gostaria de deixar alguns recados. Aos jovens, saiam dessa vida enquanto há tempo. Essa vida de tráfico de drogas, ela só tem dois caminhos. É o caminho da morte ou o caminho da cadeia. Aos envolvidos na traficância e principalmente os líderes, enquanto houver violência de qualquer tipo, nós não arredamos o pé. Todos os esforços repressivos serão envidados para o combate a grupos que insistem na manutenção da violência como forma de se estabelecer na traficância de drogas. E outra, a Polícia Militar não negocia com criminosos, principalmente se envolvidos com violência urbana. Um outro recado é que não queiram desafiar as forças policiais. A Polícia Militar de Minas Gerais, e acredito também como a nossa co-irmã Polícia Civil, estão prontos para atender a qualquer chamado das chefias, no nosso caso, o chamado do comando do batalhão. Nesse último final de semana, nós contamos com o apoio do Batalhão Rotam, aqui em Maioaçu e cidades vizinhas. E os valorosos militares do Batalhão Rotam, com o décimo batalhão, fizeram importantes prisões e apreensões. Essas prisões, tudo dentro da legalidade, tudo filmado, tudo documentado, fornecendo bons indícios de autoria e materialidade para a condenação desses envolvidos após o devido processo legal. Então, repito, o comando das instituições estão aptos a nos fornecer, a qualquer momento, o retorno aqui de forças especiais, principalmente a força do Batalhão Rotam, que nos apoiou aqui neste final de semana. Se essa situação assim continuar. Como eu disse, nós não podemos tolerar de maneira alguma que essa violência continue. nem entre os integrantes de quadrilhas, nem entre os integrantes dessas organizações rivais, e muito menos contra a comunidade ou qualquer policial. Por último, eu concito à comunidade bem que juntem forças com as polícias, no sentido de denunciar, denunciar a posse por de arma, denunciar o tráfico de drogas, ou quaisquer outra violência, pelo telefone do Disco Denúncia Unificado 181. Esse telefone é totalmente anônimo, a central fica em Belo Horizonte, e as informações são totalmente anônimas. Comandante, agora a polícia vai fazer uma operação mais centralizada no bairro São Vicente, o bairro São Francisco de Assis. O que fazer para essa violência não migre para outros locais onde a polícia fica menos presente do que nesses bairros? Olha, eu te corrigindo, nós estamos presentes mais intensos nos quatro bairros que tiveram aí um recrudescimento da violência. São os bairros São Terezinha, Santana, São Vicente e a comunidade São Francisco de Assis. São bairros que, estatisticamente, como eu disse, principalmente em meados do ano passado, novembro do ano passado, apresentaram um recrudescimento no tráfico de drogas e, por fim, um recrudescimento na violência entre essas quadrilhas rivais, a violência entre membros e a violência na cobrança de dívidas. É a presença, Jair, da polícia militar que a força pública ostensiva tem ficado presente. E, para isso, nós temos convocado militares de outras frações que compõem o 10º Batalhão, nós temos reforçado o efetivo aqui em Maioaçu, usando os esforços, logísticos e recursos humanos de outras frações e, como eu disse, até contando aí com o apoio das forças de manobra do Comando-Geral, especificamente do Batalhão Rotam. O Batalhão Rotam teve uma atuação mais incisiva nessa comunidade, porque é daqui que as lideranças demandam ordens para outros bairros de invasão, de matança. Então, é aqui que nós ficaremos mais incisivos. E, detalhe, não importa se o homicídio aconteceu em outro bairro, nós não sairemos desses bairros que demonstram aí essa criminalidade, essa violência. Então, esses homicídios têm que parar. Os homicídios envolvendo tráfico de drogas aqui na Maioaçu, ele tem que parar, porque isso, como eu disse, traz intranquilidade pública e a Polícia Militar não tolera que haja essa intranquilidade junto à comunidade bem. Comandante, também ao delegado, em relação ao mês de maio, as mortes em sequência, a sociedade de Maioaçuense, até mesmo a população da região, se assustou com o número de pessoas mortas ali. Por outro lado, houve o entendimento que essas mortes foram vinculadas ao tráfico de drogas, conforme foi dito aqui hoje na coletiva de imprensa. Pelo que já se apurou até o presente momento, até que ponto as mortes ocorreram por vingança, em razão de um ter matado o conhecido do outro, e até que ponto pode ter ocorrido uma disputa por território? A polícia já tem alguma informação nesse sentido? Então, a gente não pode adentrar tanto ao mérito, né? O senhor foi muito incisivo sobre a motivação. Se é vingança, se é disputa de território, a gente não vai adentrar tanto que isso atrapalha as futuras investigações. Mas, de fato, nós sabemos que são duas, sim, dois grupos criminosos que estão aí se digladiando e querendo mostrar força um contra o outro, um para o outro, né? Mas, assim, detalhadamente a gente não vai adentrar nessa questão. Mas o fato é que, naquele dia daquele último homicídio, eu estive no campo e falei pra todo mundo, e pedi pra todo mundo, e repito, pra vocês não colaborarem com a desinformação. Porque a desinformação, chamada fake news, gera pânico, gera terror. Isso que alimenta os grupos criminosos. Naquele dia, de forma irresponsável, surgiu um áudio que estaria um grupo invadindo outro grupo, dez pessoas armadas. E aquilo gerou, na cidade, um terror muito grande. Faculdades queriam fechar, terminar as aulas. Isso, você, que você geralmente conhece algum policial, você conhece algum policial militar, policial civil, antes de passar pra frente essa informação aparentemente falsa, maldosa, vamos conferir a fonte, vamos perguntar, liga pra imprensa, imprensa já ligou pra gente, vamos colaborar no sentido de não atrapalhar, não de movimentar o terror, tá certo? E aquele dia também, a gente falou, em forma incisiva, naquele dia do Sol Vicente, naquela segunda-feira passada, que nós não iríamos permitir que essa sensação de terror permanecesse na cidade. A gente iria fazer ações, porque se porventura a criminalidade está achando que vai conseguir alguma coisa, estão totalmente enganados. Nós temos mostrado e demonstrado que a Manuassu não é uma cidade tomada de pequenalidade, as forças do Estado estão aqui, estão presentes, tá certo? O que acontece uma vez ou outra, o homicídio, entre os grupos, tá certo? A população de bem não precisa causar aquele terror que foi feito, e nós estamos agindo pra terminar também, pra parar essas mortes entre eles também. Estamos feitos, temos feito várias ações, inclusive apurando esses homicídios. Porque à medida que a gente apura os homicídios, a gente consegue, então, enviar um inquérito policial relatado. Aqui que é relatado, com conclusão de autoria e materialidade pra justiça, que aí sim, a justiça sendo feita, é toda uma engrenagem que aos poucos vai dando resultado na frente. Mostrando que a criminalidade, mais ainda, que esse crime não compensa. No geral, a resposta das duas polícias tem sido muito rápida em cada ocorrência que tem acontecido. Isso vai continuar? A presença policial nas ruas? Esse trabalho de investigação constante permanece nos próximos dias, nos próximos meses? Eu vou passar pro comandante, né, pra ele falar sobre essa questão da presença. No que tange a Polícia Civil, claramente, nós estamos aí motivados ainda mais para apurar esses homicídios. O efetivo não é o melhor, mas a gente não tá preocupado com isso. Estamos nos dedobrando, todo mundo trabalhando por dois, por três, pra gente apurar rapidamente esses crimes. Passando pro comandante pra complementar a pergunta sobre a presença policial. Bom, é como eu disse e repito, nós temos buscado esforços até extra desse primeiro batalhão, no sentido de reforçar o policiamento ostensivo aqui em Neuaçu, visando, embora tenha enfatizado os bairros onde tenha havido os conflitos, mas nós também estamos atentos a terminais rodoviários, nós estamos atentos a órgãos públicos, porque nós vamos fazer frente a quaisquer movimentos que a gente já tem notícia, isso ocorre quando há uma pressão maior da Polícia Militar sobre o tráfico, nós já temos experiência de o que é a vazão. Então a gente vai proibir aí possíveis assaltos, possíveis furtos, possíveis atentados, e quaisquer dessas ações serão colocadas na conta das lideranças que nós conhecemos. Então nós vamos cada vez mais intensificando, cada vez mais intensificando. Então, como eu disse, não queiram desafiar as forças policiais. Nós não vamos perder, nós não somos a Polícia Militar e Civil de Neuaçu, nós somos de Minas Gerais. Um chamado, uma ligação minha na semana passada, nós tivemos aqui uma força manobra do comando-geral da mais alta capacidade de treinamento, que é o Batalhão Rotam. Então, não queiram desafiar o Estado, cessem com a violência, porque cessando com a violência, a situação das polícias volta à normalidade de prevenção criminal, preservação da ordem pública, assim como sempre fazemos. Ao tenente coronel, o delegado Felipe, também a mensagem que vocês deixam para a população de bem de Neuaçu, tanto dos bairros que estão sendo monitorados, ao cidadão de bem, ao trabalhador, a respeito, a mensagem que vocês deixam para a comunidade de bem aqui de Neuaçu. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, ouvintes. A mensagem são duas que eu deixo. A primeira delas é continuar confiando na polícia. E à medida que confiam, continuar fazendo as denúncias. A população sabe, a população vive o dia a dia. A população está vendo, a população tem olhos em todos os cantos. Então, telefone para a gente, contem para a gente. Vocês conhecem os policiais civis e militares? Cheguem, conversam, ah, está com medo, está com vergonha? Peguem o telefone, liguem o 190, liguem no 81. A sua ligação será anônima, ninguém vai ficar sabendo quem está ligando. Confiem na gente para a gente continuar fazendo as operações bem sucedidas. O segundo ponto é que mantenham a normalidade, a tranquilidade, tendo a certeza que estaremos fazendo o nosso papel. Então, vocês continuem fazendo o trabalho normalmente, o estudo normalmente, o seu cotidiano, o seu dia a dia, normalmente, sem pânico, sem quando, porventura, e se acontecer outro fato de violência, mas não vai acontecer, mas se acontecer, mantenha a tranquilidade, confie na gente, porque o terror só alimenta a criminalidade. Está certo? São dois recados que eu deixo para a população. Além dos ditos, principalmente ao jovem, e a gente tem notado que a facilidade com que o jovem aproxima do movimento com droga. Então, ao jovem, meu primeiro recado é ao jovem, não deixe levar por essas fantasias, por esse mundo de ilusão. Então, esse mundo que a gente tem notado, a estatística mostra isso, não é uma estatística apenas de mão a sul, mas é do país como um todo, que jovens entre 15 e 29 anos estão morrendo, estão sendo condenados, estão virando réus em decorrência de tráfico de drogas. Então, o que a gente observa é que são jovens, matando jovens. Então, os jovens saem desse mundo enquanto há tempo, não queiram aproximar desses grupos. E como o doutor Felipe diz, confie na sua polícia, a força policial está aqui para proteger e servir a comunidade deles. E como o doutor Felipe diz, confie na sua polícia, a força policial está aqui para proteger e servir a comunidade deles.